Olá, você que acessa a BocNewsTV. Começa agora mais uma edição do cinema. No vídeo você vai curtir as novidades das telonas da região. A gente começa falando da estreia do novo filme de ação do Denzel Washington, chamado O Protetor. O filme conta ainda com a Chloe, aquela que ensinou a nova versão da Carrie A Estranha, e também aquela garotinha do O Que Queres. Já no Poço 4, a exibição fica por conta de um filme nacional bem relevante que estreou no ano passado, O Lobo Atrás da Porta. A dica para a garotada é a estreia do filme A Bela e a Fera. É mais uma produção francesa que conta a história do clássico da Disney de um jeito um pouco diferente, e dessa vez com atores reais. Todas as noites, na mesma hora, você deve estar lá. Noite de esperarei que decida o meu destino. Se você aceitar deixá-los, realizarei todos os seus desejos. Acha que uma fera como você pode satisfazer uma mulher como eu? A gente finaliza com Sin City 2, A Dama Fatal, um dos filmes mais aguardados pelos amantes de quadrinhos. A produção continua sendo dirigida pelo diretor Robert Rodrigues e conta mais histórias escritas pelo universo do Frank Miller. E é isso, pessoal. E vocês já sabem, para conferir a programação completa dos cinemas da região, basta clicar aqui no link. E convido vocês também a lerem a nova crítica do Vinícius Kep, que escreve sobre cinema no nosso site, que fala de um documentário que trata de um tema bastante triste, que é o Alzheimer.